A CIDADE NO BRASIL 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 professor também que me passou umas coisas que me deu muita intuição de tirar a música então eu comecei a guitarra comecei a trabalhar muito de ouvido, tinha uma gênia nesse jeito. Como a maioria dos jovens da época. É, porque não tinha um professor, era muito difícil e a galera lá de Laranjeiras por exemplo, Flamengo, tem muita, você vê que pra lá tem muita gente bem formada, Frejá, a galera, os Palmeiras, o Ricardinho, era todo mundo porque tinha, o Cadu, era a galera que ia da ProArte, que era em Laranjeiras, uma escola bacana, era talvez a única na época, era a ProArte em Laranjeiras. Muito famosa era, a ProArte eu acho que era a única também. O Cadu inclusive dava aula. Mas você não chegou lá. Não, eu gostava, era, mas ele pôr, pra ir pra Laranjeiras, não sei o que, minha mãe não estimulava muito a coisa de de, de, de música, não era uma coisa. Já tava muito inerente, mas eu gastava todo meu dinheiro em mesada, eu deixava de lanchar pra comprar disco. É igual meu. O negócio é música. É, disco e era paixão por, por isso mesmo, por disco, muito por disco. É, e, e nisso veio também a leitura, né, porque eu também me apaixonei pela, pela literatura do rock, né, assim. Entendi. As revistas, rock, revista pop, revista música do planeta terra, som 3, é, jornal da música. Isso já, isso já nos anos 70, né. E como é que foi teu primeiro passo pro profissionalismo? Como é que você entrou? Aí foi nisso, quando eu conheci o Cadu, o Cadu já tava nessa onda. Eu falei, pô, o cara é um moleque, tem 15 anos, tá, e eu gastando dinheiro da minha mãe na faculdade, pagando engenharia que eu não passava. Falei, cara, vamos, eu, eu, nessa época até fazia estágio de uma construtora em Botafogo, ia lá, ia pro estágio, ia pro, eu falei, e aí quando a construtora lá faliu naquilo, era aí um iniciozinho dos anos 80, acho que era isso, 80, exatamente, foi quando eu comecei esse negócio de me, foi quando eu entrei na faculdade e tal, e eu fiquei nessa, 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 como estagiário de engenharia até 82, foi quando eu desisti também da engenharia, porque aí eu falei, porra, firma pariu, né, aí eu falei, vou, 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 e já tem uns amigos que tocam, que tem, vou encarar, aí minha mãe falou, não, tem que estudar, eu falei, ok, mas aí fui outro curso, fui pra economia, que também não deu nada certo, e, mas, 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 já ensaiando, mas já ensaiando mais, isso já era o front, porque antes, é, Ah, então vamos chegar nesse ponto aí, o front, o que era o front na realidade? Na época da, no inicio dessa época que eu fazia estágio de engenharia lá, não sei o que, eu tinha, todo sábado era dia de tocar com a banda, aí tinha uma outra banda que era o Frutos da Mente, que era uma banda, que era uma galera amiga, que não tinha a pretensão profissional, a gente levava som, tocava de brincadeira, era pelada, né, jogava bola ali com os caras, tocava música e tal, eu já queria levar isso mais a sério, eu era o que dava bronca, mandava um, né, queria dar, vamos fazer show, e aí um dia, e nisso apareceu o Cadu, que era o professor de bateria do nosso baterista, que depois, ele depois, o João até, que era baterista, ele foi tocar com o Rapazes de Vida Fácil, na época do Alvin, que também foi uma das bandas bem do inicio, assim, né, e era o inicio dessa cena, né, e aí, porra, vamos gravar música para a Rádio Fluminense, tem a rádio que está tocando, o sonho era tocar na Rádio Fluminense e no Circo Voador, né, e passou a ter um objetivo, que a gente falou, porra, se um dia a gente tocar na Rádio Fluminense e no Circo Voador, a gente vira uma banda, como estava todo mundo acontecendo, acontecendo, e eu era um rato de Circo Voador, estava todo fim de semana no Circo Voador, vi todo mundo, vi, né, o primeiro show de todo mundo, e teve nesses anos 70 também, esse fato, porque eu atribuo muito o desenvolvimento da minha música, e do jeito de eu tocar e de ser, talvez, a essa formação desse ano 70, onde eu ia muito aos teatros ver, porque nessa época os shows eram nos teatros, né, então você ia no Teresa Raquel, ia no Ipanema, e toda semana tinha, Alceu Valença, Moraes Moreira, Pepeu, Baby, Acordo de Som, Banda Black Hill, Joelho de Porco, cada semana, Casa das Máquinas, Tutti Frutti, Rita Lee, porra, era uma cena linda, e todo mundo, Djavan, você vê esses caras no teatro, tocando o violão, o Zé Ramalho, pô, era uma cena sensacional, o Alceu fazia, o Alceu, por exemplo, teve o show do Vivo, da Teresa Raquel, que ele não conseguia público, e ele tava lá, não diz ninguém, ele foi pro meio da rua, começou, pô, vai lá pro meu show, tocamos a bomba lá, e ele começou a levar a gente pro show, e de repente o show virou uma maninha, e de repente o Alceu Bão, virou Alceu... Alceu Valença que ele tá falando, tava fazendo. Alceu Valença, é isso, e essa cena toda, você via uns caras que são hoje maiorais na música brasileira, né, medalhões, né, você vê, pô, Alceu, um monstro, é, Moraes Moreira, pessoal do Pepeu, você via tudo no teatro, tinha uma intimidade com a música, que hoje em dia a música virou um negócio muito, ah, ou você é merga, ou você tá na televisão... E virou uma coisa muito comercial, né? Exatamente, na época... Olha, um dia desse eu tava lá conversando com o Daís José, quando ele veio fazer um show aqui, eu já entrevistei o Daís José umas cinco ou seis vezes, lá em São Paulo, aqui no Rio, e ele virou pra mim, aí nós távamos conversando sobre aquele disco dele que deu uma polêmica, e tudo mais, Jesus Maria José, bababá, aquela coisa toda, aí ele virou e falou, entendo, ele falou isso pra mim e depois ele falou pro Bial na entrevista, ele virou e falou que assim, eu tenho na minha concepção o seguinte, o artista, ele tem pura obrigação se inventar, se reinventar, se ele continuar a pegar as mesmas coisas e refazer, isso aí passou a ser um negócio e o artista deixou de ser um artista. O artista tem que recriar, por isso que eu fiz, não me arrependo, não repito o trabalho. É, é verdade, muito bacana. E eu acho que hoje, acabou que eu acho que o ciclo todo deu que nesses anos 2020 que vem por aí, as coisas vão ter que necessariamente ser renovadas. Eu acho que a gente tá num momento em que esse pequeno, por isso que eu tô falando desse momento que me formou, que era onde os artistas estavam no teatro, num bar, ele tava mais, não tinha esse star system que se criou, porque assim, isso aconteceu nos anos 80. É, pode ver. Porque até então, pô, os caras tocavam em teatro, era uma vida muito mais... Eu assisti muito antes, numa 15. Exatamente, você tocava em ginásio de colégio, era uma coisa, era uma outra dimensão. Aí depois passou a ser ginásio da cidade. Mas me fala sobre o front. Aí Mício pintou, anos 80, e vamos tocar no circo, vamos gravar na nossa demo pra tocar na Rádio Fluminense. E Mício pintou o front, que foi uma junção de duas bandas, que era o Dial, esse Frutos da Mente virou o Dial, porque Frutos da Mente era uma banda que eu entrei na época, eu já tinha uma... eles eram meio progressiva, aquela coisa meio progressiva, rock dos anos 70, né? E nos anos 80 a gente entrou, eu descobri o New Wave pra mim, pintou aquelas festas New Wave e tal, e eu pirei no negócio. Aí eu falei, não, Frutos da Mente já era, pô, vamos ser New Wave, vamos tocar um rock diferente, vamos fazer outra parada, mais punk, mais tal, e aí a gente, aí virou Dial. E com outro repertório, uma outra pegada, a gente deu uma transformada, inclusive, e botou o Cadu. Eu falei, não, a banda vai ter dois bateristas. É mesmo? Aí fiz, vamos fazer um som selvagem, pesado, de tambores e tal. Eram dois bateras. Eram dois bateras. Eram dois bateras, eram o Cadu e o João. E eu na guitarra... O João é o Lobão? Não, o João era ele, que foi pro Rapaz de Vida Fácil. Ah, tá, tá. Depois ele desistiu, ele parou de tocar. Mas era um bom batera e tal, assim, mas... Aí nisso o Cadu tinha o Front, que era uma banda com o Ricardinho Palmeira, com o Bruno Araújo, o Iuri Palmeira, irmão do Ricardinho. Na época era a Lu, era a cantora, que era irmã do Bruno. Era o Bruno e a Lu, que eram dois irmãos. Ricardinho e o Iuri, irmão, e o Cadu. E aí a gente, o Front abriu um show do Dial. Cadu é o baterista do Fim de Abelha, viu, pessoal? Cadu Menezes, isso. Que me persegue, eu persego, só nós somos dois perseguidores. Toca muito. Isso tá sempre junto aí, já há muitos anos. E aí nisso o Cadu me introduziu no mundo mais profissional. E falou, sai dessa banda, vamos juntar aqui com o que eu tinha, o Compunha. E aí eu levando algumas músicas pro Front. Então a gente foi, eu e o cantor, pro Front. Que já tinha... Porque o Front tinha uma postura mais profissional, assim. O Dial era uma galera que... Era um designer, estavam estudando, estavam pra se formar. Não tinha a música com o Front, não. Já eram... Mais profissional, né? É. A gente queria ser músico. Tinha uma meta a cumprir, cara. Entendi. Exatamente. E quem era a formação? Como é que ficou a formação? Então aí ficou, eu e o Beto Suzman, que era o cantor. Fomos pro Front. E aí ficou eu e o Beto, Cadu Menezes, que não era só o Cadu. O Bruno Araújo, que era o baixista. E o Ricardinho Palmeira na guitarra e o Yuri. Era uma banda com teclado. Depois o Yuri saiu e foi pro Léo Jaime. Durou pouco nessa formação. E aí ficou duas guitarras, baixo e bateria. Aí não teve mais teclado. Chegando a gravar? Aí o Front demorou um pouco, porque assim, a gente tocou muito pouco na Fluminense, numa demo que a gente fez. Mas deu um start, mas não emplacou. É. E nisso o Bruno acabou saindo. Ah, não. Aí a gente foi... Quando já tava meio desistindo da história, o João Augusto viu... Porque o Bruno e o Cadu fizeram algum trabalho com o Eduardo Zec, na época. E conheceram o João Augusto. Que ficaram muito impressionados com o Cadu tocando muito bem. E tocando... O Bruno e o Cadu tocando coisa em cima do clique. Que eram garotos de 18 anos, né? Assim, na época eles já se diferenciando. Porque era um mercado que só tinha fera tocando, gravando. Então, o Cadu já aparecia como um baterista muito preciso, muito técnico, bacana. E foram se destacando. E o João Augusto viu a gente... Conheceu eles. E o Ricardinho... Ah, vocês tem uma banda? Vocês tomam... Ah... Então, armaram um dia de mostrar o material pro João Augusto. E eles não estavam. Na verdade, eu não tava, né? Nessa época a banda tinha até meio... Não tinha show. Tava meio desfeita, assim. Tava meio... Mas pintou essa história do João Augusto. E... Acendeu ali o negócio. E o Ricardinho foi mostrando as músicas pra ele. E o João Augusto falou... Pô, não, 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 não. Até que... Já tava tudo... E eu tinha mostrado uma semana antes uma música no violão, assim, pro Ricardinho. Aí o Ricardinho... Pô, o Dani fez uma música que era mais ou menos assim. Aí ele tocou o riff e não sei o quê. E a música tinha um riff... Dodói. Que era o nome da música. E aí ele falou... É isso! Pá! A música é essa. Vamos gravar essa. Aí marcou. A gente gravou a música lá no estúdio do... Do... Do Lincoln Olivetti. Fomos lá, gravamos uma faixa pra entrar no LP Os Intocáveis. Que foi um disco que saiu da Som Livre, que tinha... Foi o... Foi o... Os Intocáveis foi o quê? Um Pau de Cebo, mais ou menos? Um Pau de Cebo, é. É o nome do disco, né? É, é. Foi o segundo Pau de Cebo, porque a CBS, na época... E saiu com o nome de Front. Front. É. E o... 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 Composição tua, sozinha. É. É. Aí depois assinou pela banda, porque virou... A gente assinava junto as coisas, assim. Mas foi uma música que eu fiz. Normal, normal. Era pra mim ser pro front. A ideia era... Na verdade, ela até ficou com uma cara de nada que era pra ter sido, assim. Imaginar... Porque eu tava na época puto. Porque a banda tinha acabado, de certa forma, e tal. E aí... Mas... Tinha acabado na Morada. Tava putaço. Aí eu me lembro que... E aí entendo essa história do Dodói, mas não era... O Dodói do Front, aí... A gravação, ela acabou ficando meio breguinha, assim. Porque na época o João Augusto até... Não, vocês são brega. Vocês não sei o quê. Porque na época tava um tipo de... De pop brega sendo introduzido. Que vinha exatamente do Zeque, que tava mostrando brega chique. É. Brega cultural pra caramba, né? É, né? Era uma outra... De cabeça, né? É, exatamente. Era... Que era uma música que vinha... Aquelas músicas do... 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 Do Zeque mesmo. E o João Augusto era produtor do Zeque. Então eles... Tinha essa pegada e eles viram na gente esse lado... De uma forma... De uma forma... É, exatamente. Mas a minha ideia era outra. Era até uma música punk, assim. Era pra ser mais... Isso daí foi... Isso daí foi antes de tudo você chegar e... Esse foi o início de tudo. É, porque aí a gente entrou nesse pau de sebo... A ideia era que... Né? Porque o pau de sebo anterior... De alguma maneira, né? É, o pau de sebo anterior entrou o RPM. Foi a grande descoberta do... 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 Então... E... E... Nesse mesmo saiu o Eletro Domestos, que era da Lu Araújo, que tava... Irmão do Bruno, né? Que cantou no Front também, né? E aí entrou... Foi a nossa... Foi a nossa... O Front não chegou a se dar muito bem, porque... Assim... Na verdade a gente chegou a fazer... Aí começou a gente fez muito playback... Uhum. De subúrbio, fez baile e tal... Aí fez programa de televisão... Aí nisso trocou... Aí nisso entrou o Rodrigo, porque o Bruno viajou... estudar em berklee abandonou a banda e aí nisso entrou o rodrigo rodrigo santos e esbarão vermelho exatamente e também todo mundo que junta tudo porque junta eu cadu e rodrigo o ricardinho e os quatro assim nós quatro viramos aí porque não tinha mais o cantor o rodrigo assumiu baixo vocal e aí a gente foi pra queria gravar o segundo na segunda faixa que aí a gente já estava fazendo muito pra ideia que a gente fazia aquela caravana do amor do alberto brizola fazer um monte de loucura de tv e programa apareceu na chus deu uma trabalhada na coisa e colocou a gente no mercado então já dava pra pegar uma graninha que os shows na época banda banda que não é o primeiro que não era bem visto tocar cover né então a então a gente é estamos falando de 82 83 a 85 mais ou menos é exatamente isso é esse o dói lá e o intocáveis é 83 84 feça esse período assim é ninguém tocava cover ela você tinha que tocar as músicas próprias fazer o seu show de músicas próprias e as pessoas te aceitavam ou não cover tem que ser uma coisa por exemplo que os britos fazem pra mim não é cover é uma reverência exatamente vem cá e o que vem a ser dengosa aí depois disso a gente procurou o nosso vamos lá como é que a gente vai desempacar né não chegou a estourar a gente vai desempacar ficando naquele início a banda do leu é o leu jaime era serginho serra e uri que tá aqui foi do fronte o fronte começou de espalhar né as pessoas o e uri foi pro leu e alu foi para o eletro domésticos é isso pintou essa história do leu jaime ficar sem banda não mas isso não é história antes o leu gostou da gente e você tocou antes com antes você tocou com o leu depois que você tocou com o bom foi não é foi foi o leu é verdade o o rodrigo cadu e o ricardinho também do depois de um tempo é tocavam com os miquinhos eu também usei uma música com eles também então tinha esse intercâmbio e o leu gostava para quem não sabe os miquinhos era o grupo original do leu jaime antes dele fazer carreira só isso aí joão penca e seus miquinhos amestrados lá também que era que pô era era um desses desses grupos que a gente ia ver que falava isso era muito bom joão penca e seus miquinhos amestrados faziam shows arrasadores você era uma diversão era uma banda sensacional que é pouco um pouco né lembrado assim mas era sensacional um bom bom do rio não é uma banda bem típica carioca que acabou de certa forma gerando a blitz também porque uma banda paralela que o leu tinha na época era com a fernanda abreu era uma chamada de nota vermelha que era o leu e tinha o arnaldo que ele tinha uma banda não sei se essa fase com a fernanda era mas ele tinha uma ele teve umas coisas com a com o leu jaime também o leu já fazia umas coisas paralelas ali e aí tanto é que acabou que o leu saiu dos miquinhos e foi fazer a carreira solo dele foi aí que você por é na verdade aí o leu o leu fez o primeiro o que era o foda-se né e depois fez o segundo que era sessão da tarde o segundo já gravou com a banda dele com os melhores então ele já tava com uma estrutura que foi a banda que fez o show do 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 disco primeiro e gravou o segundo e foi um disco extremamente bem sucedido na época que porra teve nove músicas tocando na rádio a sessão da tarde então leu virou um artista super top e nisso a banda dele também foi chamada para gravar sozinho e botaram eles na poligrama abriu uma em suma aí acabou o leu ficou sem banda e a banda mais próxima que tava ali e ele já tinha na verdade aí que teve esse negócio o leu tava tinha feito o rock estrela o filme logo depois de sessão da tarde que também foi gravado pelos melhores e e como a gente estava na cbs a trilha era da cbs o leu era da cbs é o leu nos convidou pra pra fazer uma faixa ele ele produzindo é ele armou ele quando ele conseguiu lá com a cbs dele produzir uma faixa da gente na verdade um compacto e a gente também a gente também ficava tudo lá enchendo o saco lá marcos mainar na época marcos mainar você lembra qual era o compacto nome? dengózio dengózio é deixa eu ver se ele tá aqui cara ó tem um material aqui vou te mostrar um claro claro é isso aqui vale a pena caramba aí o leu produziu esse compacto aí é que tinha duas músicas é lado a e lado b dengózio lado a e lado b olhos de gata tinha uma banda pop romântica né a gente era uma e tinha olha que bacalhau dengózio que você falou ó o bacalhau que me falou é mesmo e falou sobre a pau de cervos em tocado é ele mandou até um abraço pra você porra adoro ele é sensacional porra muito raro ele falou pergunta ele sobre dengózio porra é é engraçado né porque depois você vai ver lá mexeu com alguém em algum momento é uma realidade é é é e qual o outro lado o outro lado é o olhos de gata é é é na verdade esse aí teve até um caso legal foi um caso engraçado porque e todas tem parceria com o leo jaime né é aí a gente também a gente era muito agregador vamos junto é e o leo ajudou na letra porque as nossas letras eram realmente não eram o nosso forte eu tenho amigo meu que dá uma fortuna por isso aqui sabia ó tô precisando hein é é isso aí é porra do fronte isso aí não existe mais esse aqui não existe não não existe não é é e aí o que aconteceu com dengózio aí aí nada ela entrou no na trilha sonora do rock estrela tá no lp do rock estrela também e o compacto hum as rádios acharam dengózio meio dengózio assim né não era a gente tinha essa coisa tinha um é porque assim a gente na época se o fronte fosse lançado com as músicas do fronte em 2000 hum ele me daria muito certo é sabe pra geração porque ele já tem uma pegada romântica que tipo Maroon 5 que hoje em dia teria alguns outros mas nessa época o nosso som eu vejo isso já em retrospecto já analisando como a gente tinha parâmetros meio de New Wave inglesa de Duran Duran de David Bowie na época do disco do Let's Dance e tinha uma a gente buscava um som que era pop que era diferente do que se buscava na época da moda que era uma coisa mais mais punk mais mais rasgado então a gente ficava num um meio termo entre o o aceitável e o não é meio ao mesmo tempo a gente era uma banda de bons músicos então assim as músicas eram boas as letras eram as letras eram as letras iriam muito bem nos dias de hoje mas naquela época é porque olha só naquela época nossos rivais nossos concorrentes Renato Russo Cazuza basta esses dois pra dizer quem são era uma outra história era uma outra história um outro tempo a gente fazia uma letra e como muitas outras bandas também sucumbiram também muito por causa de letra por texto mesmo né porque na época o fator texto relevava muito dentro do 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 circuito e né da resposta do público com as bandas e realmente tinha tendo um Renato Russo na cena um né um Cazuza era uma cena aquilo diferenciava né eles puxavam os titãs porra oito caras mandando oito brilhantes o Roger né no traje o Lobão aqui que também trabalhava com com o Cantavinho com com o Bernardo o que você falou sobre o Lobão mas eu ainda queria falar sobre o Ojan sim vamos chegar no Léo aí fala sobre o o sexo aí o que que aconteceu nisso o Léo produziu o nosso o nosso compacto ficamos amigos e ele conheceu e a banda dele saiu e aí ele naturalmente nos fez o convite pra ir os quatro pra lá é eu, Cadu Ricardinho e Rodrigo aí foi o front com o Léo Jaime e a gente chamou mais o Glauton Campello que era nosso amigo tecladista também que também colaborava sempre com a gente Zimmio que é um jazzista foi tocar com o Djavan depois é um monstro um menino sensacional faleceu no ano passado uma perda esse disco do Léo Jaime foi o terceiro disco de carreira dele? esse aí a gente aí a gente o o que seria o rock estrela é o rock estrela não se se conta porque é um trilha de film era um single praticamente né é a gente veio a gravar com o Léo o outro disco depois que é o um álbum que foi o primeiro disco depois do sessão da tarde e do rock estrela e a gente fez a turnê toda do rock estrela porque a sessão da tarde foi o foi a outra banda a gente pegou a turnê do rock estrela do Léo entendi começou no Morro da Urca e aí a gente percebeu uma imensa diferença do que era ser uma banda que tocava nas danceterias né que era o circuito que a gente fazia e da época e tocar com um artista que tocava nos ginásios entendi e aí a gente foi tocar no ginásio com o Léo o Léo mesmo falou cara no primeiro dia primeiro show que a gente foi fazer com o Léo eles fizeram até uns shows antes porque eles sabiam que na época era muito estômago assim o Léo era muito mega e ele até falou cara vocês vão pirar os meninos vão enlouquecer porque não estava acostumado realmente não estava mesmo e aí ó primeiro show eles marcaram era Varginha a gente fez lá em teve uns dois shows no interior de Minas para começar antes de vir para o Morro da Urca estrear e nesse primeiro show a gente falou cara isso aqui era tipo Beatles era uma histeria realmente histeria era um negócio louco que a gente tinha uma salve o Léo já estava estouradão o Léo já estava estouradão rock estrela cinema e aí isso no Brasil na época realmente tinha uma dimensão enorme era muito forte e aí a gente realmente teve esse choque de você saiu em turnê com eles aí a gente ficou com o Léo três anos quantos álbuns vocês gravaram você gravou com o Léo? eu não gravava é eu gravava umas faixas assim muito o Léo chamava muitos amigos e tal eu não cheguei a gravar o disco inteiro do Léo não mas eu estava sempre junto eu participava e tal e gravava algumas faixas ou outras geralmente mas o Cadu e o Rodrigo geralmente faziam a base sempre assim os dois sempre baixo bateria ali os dois eram muito feras mas a turnê foi você quem fez é depois o Ricardinho saiu na segunda turnê o Ricardinho saiu do Léo e ficou só eu na guitarra eu e o Léo que teve uma época que eram os três três guitarras o Léo na guitarra eu e o Ricardinho teclarei era um bandão sax e tal tinha tinha até o último show que eu vi dele tinha sax também é rodeio chato é eu até pensei que fosse estar nesse show lá no Imperato é eu depois eu ainda voltei enfim mas foi agora é o Léo ele foi um cara que realmente a gente ficou muito tempo trabalhando juntos foram três anos de estradas assim de viagem né de de uma temporada muito boa de uma época fértil da música inclusive e e teve uma uma coisa muito interessante nesses três anos com o Léo que aí o Léo é ele tava passando por uma transformação pessoal também dele porque ele já tinha vivido ele viu aquele esse fenômeno acontecer do 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 rock Brasil né dele tá ali pertencendo aquele movimento que gerava histeria que lotava estádio né e ele mesmo ele foi ele foi foi revendo um pouco ele e foi mudando um pouco o texto dele porque antes ele tinha reverência do do João Penques e os Miquinhos ele tinha né o rock da cachorra é é a história do do né histórias mais engraçadas músicas mais apesar de ser ter sempre um cunho né uma coisa social pessoal mas ele foi mudando para uma coisa mais existencialista mais filosófica e ele junto disso e a gente junto dele foi a gente conversava muito e ele era muito querido assim com a banda a gente era muito amigo todos mas estava sempre muito então o Léo foi muito é comigo e com o Rodrigo particularmente que é ele sacou que a gente tinha um potencial mais apurado apurado para para então ele falou pô vocês tem que ler vocês tem que ler mais vocês tem que não sei o que aí aplicou a gente um monte de livro e a gente realmente embarcou nessa então durante esses três anos com o Léo a gente trocou muito livro muita informação ele aplicou a gente no Salinger no apanhador no campo de centeio que era o livro que a gente ficou uau então a gente tem isso foi isso aproximou muito também a gente como durou quanto tempo esse casamento? três anos três anos foi até 88